E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, pra quem não me conhece o prazer, eu sou o Tiff E hoje estamos aqui na continuação da Porsche Taycan, o negócio é o seguinte, pra quem não assistiu né Tem um card que tá colando aqui em cima, se não me engano, ou é aqui, um desses dois lados Vai ter o vídeo anterior, então assiste aí, tá ligado? Que tá muito top, ficou muito da hora Mas o negócio é o que? Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu queria fazer a minha Porsche Igual o da vida real, tá ligado? E isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui na mecânica Se vai dar certo, não sei, mas tomara que sim e vamos lá mano, bora turnar essa sabada nossa Bora lá então rapaziada, daquele jeitão, já estamos aqui com a Porsche E mano, eu tava dando uma estudada nela assim né, porque é daquele jeito, eu queria fazer umas fuguinhas com ela Coisinha assim boa, tá ligado? Daqui provavelmente amanhã vai ter um videozinho, primeira fuga com a Porsche Taycan Então já fica de olho aí, já se inscreve no canal, beleza? E o negócio é o seguinte, mano, ó, se liga, ela tá tipo assim, quando ela tá parada aqui, o pique de aceleração dela é muito bom velho Se liga, ó, tipo assim, é muito melhor do que os outros carros, tá ligado? Se eu quiser tipo assim, dar uma freada e tudo mais E começar a acelerar de novo, ele é muito melhor do que tipo assim, do que a viatura mesmo, tá ligado? Então mano, a gente vai ter uma vantagem muito grande com esse carro aqui na fuga, mano Mas daquele jeito né, o foda é que ela é grande e não tem como fazer muitos becos Então eu vou ter que estudar bem assim, ela, dar mais uma bela estudada nela Pra ver se realmente qual os becos eu posso e qual os becos eu não posso entrar, né mano? Porque eu tô acostumado mais a entrar em becos de ponto E ponto assim, é tipo um mini perto dela, né? É um carro extremamente pequeno, né véi? Mas enfim, isso aí é só questão de tempo, tá ligado? A gente vai ver como que é Mas enfim, tamo chegando aqui na mecânica, mano Na mecânica a gente já vai ter os mecânicos aqui Vou entrar aqui certinho, perfeito Caralho, que carro é esse? Fala meu picho, é a Porsche, mano Tá, porra, tá rico também É a Taycan E aí, vai pressão o que, padrinho? Fala meu querido, eu vou querer transformar ela num Transformers, mano? Eu sou Optimus Prime Porra, já é, mano Você tá falando com certo, mano Ah, beleza É que ela é elétrica também, né? Ah, nem ferrando Juro pra tu Caralho, isso daí é da hora Pra eu gasto também um bilhão no carro, né? Pode parar Cara, é que eu usei um cupom aí muito bom, tá ligado? Que me ajudou na hora da compra Qual é o cupom? Ah, mano, o TIC, velho Um cupom assim, não entendi muito bem Só usa, você ganha aquele descontinho em sagaz, tá ligado? Ah É bom, é bom O chefe vai precisar de quem, então? Então, meu querido Eu queria pintar ela Eu acho que tunar ela não dá ainda, né? Mudar o motor Motor, no caso, não tem, né? Mas você entendeu? Deixa eu tentar aqui O cupom que você falou É aquele que dá um Um da hora? Um desconto Isso, isso Ele mesmo Eu quero lixar branca Eu quero lixar branca, velho Metálico Não, branco Deixa eu ver Qual que é o metal? Branco metal Branco brilhante Deve correr muito isso daí, hein? Eu tô aqui, mano O torque dela é muito bom Pega quanto? É duzentinho Pega assim Esse é o metal Tem outro, não tem? Aquele brilhante? Coloca um branco aí Esse daqui Esse daqui Esse daí é o branco Esse, esse, esse Esse, esse mesmo Isso, esse mesmo Que eu tava querendo Consegue mudar a cor daqui Ou não Das rodas ou não? Deixa eu tentar aqui Na moral Vou ver esse cupom Pra dar um tapa Ah, fi É bom É bom, mano É bom Vai querer a soda de esporte assim? Não, não, não Deixa o original mesmo Pensei que dava pra mudar A coisa dela Mas, enfim Ah, tem como mudar o interior, mano? Ih, tem Isso, isso, meu querido Deixa branco também Nossa Deixa branco também Esse daqui é o mais branco É o mais branco? Perfeito Tá ótimo Agora faz o seguinte Agora consegue mudar a interna? Deixa eu tentar aqui A cor da interna? Eu quero mudar pra Pra um vermelho, mano Um interior vermelho Caraca, véi Tá se transformando, fio Deixa eu ver como colocar a interna vermelha Vai ser incrível demais, véi Ô, paizão A interna eu vou ficar devendo, véi Ah, tá de boa Tá de boa, meu querido Só uma dúvida aqui Coloca um preto da mesma coisa que esse daqui Mesma consistência que esse daqui Só pra fazer um teste Mano, eu quero ver como que vai ficar com preto isso aqui Assim que você tá falando? Não, 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 não Um preto bem, bem, bem escuro mesmo Coloca um fosco Coloca um fosco É, eu acho que É mais escuro que eu consigo Tá, deixa branco mesmo Deixa branco mesmo Porque eu acho que fica melhor Isso, perfeito, perfeito Isso mesmo Mais alguma coisa? Cara, eu acho que é só isso, viu, meu querido? O motor não tem como mudar ainda, né? Não, deixa só fazer as corras aqui Uhum Você vai meter uns 100 mil Vou dar um tchur na cara dele Vai no precinho aí, meu querido Vai no precinho, viu? Eu vou cobrar aqui a roda Mudei a cor da roda A cor do carro E é só, né? Sim Então vai ficar uns 4 mil aí 4 mil? Só uma no pics 4 mil? Exato Suave, então Aí sim Gostou, mano? Muito zica, mano Obrigado, mano É nóis, mano Valeu Valeu, meu pijinho Tamo junto, viu? Deus abençoe, hein? Amém, irmãs Pela gorjeta aí Valeu Amém, irmãs Agora o negócio tá bonito, hein, rapaziada Agora a Porsche tá bonita Vocês viram que chama atenção, né, mano? O negócio chama atenção, né, filho? Gosto de garrafinho que chama atenção Tá lindinho? Tá ligado? De um negócio assim, mano Um negócio assim, tá ligado? Cozinha boba Mano, essa roda mais branquinha, tá ligado? Tá muito top, véi Vai combinar demais, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, véi Combina demais, véi Tá igualzinho da vida real, mano Tá igualzinho da vida real, véi Que top, mano Eu só queria a interna vermelha Nossa, a interna vermelha ia ser incrível Vamos ver, vamos ver Tem um desmanche agora, véi? Não tem, não, mano Ó, por isso já tá vindo Já vou embicar pra cá Caraca, eu não quero dar fuga, não, mano Eu não quero dar fuga, não Tá ligado, né? Tá ligado? Vou embicar pra voltar pra cá Ela tá bombeando um pouquinho mais, mano Pelo que eu tô vendo Tipo, deslizando Vamos ver Não, impressão minha Impressão minha Caraca, esse carro aqui é muito bom, véi Esse carro aqui é muito bom, mano Vamos ver Cadê? Vamos ver se os moleques Tão por aqui, véi Se os moleques vier por aqui, mano Eu já vou mostrar pros moleques agora Vou tentar pro outro lado Não vai arranhar a minha pintura, véi Show Acho que não tem ninguém Ih, nossa moto aqui, véi Eu ia buzinar, mas deixar quieto, né, mano? Acho que não tem ninguém, não, mano Acho que não tem ninguém, não Tá Tá tranquilo Vamos voltar pra praça Vamos ver, vamos ver Eu vou deixar aqui mesmo Aqui no meio, aqui, ó Caraca, o carro não é grande não, né, mano? Fala, meu querido, tudo certo? Tudo certo Deixa eu falar um negocinho aqui, mano Usou meu cupom lá no Kawai, mano Ganhar 400 contas Uso, pai Ô, valeu, meu 10 Desce com o carro na cabeça, por gentileza, vai, mano Como é que é, rapaz? Nada, não, mano Desce com o carro na cabeça É, mano E sobe com o carro nas mãos Não, então desce com o carro na cabeça, então Desce com o carro, mano Desce com o carro, véi Desce com o carro na cabeça, tá bom, mano Mas é o carro na cabeça, mano Calma aí que eu vou agilizar pra você Fica aí, eu vou Vai entrar certinho aí Pronto, mano Agora tá Agora tá Tava em cima de você o carro, véi Gostou, mano? Tá, tô, ó Nem tô com a coluna Morrendo aqui Quer uma carona pro médico, mano? Eu te levo Por favor Vamos lá, vamos lá Eu vou dar uma carona pro cara ali, mano Acabei de Sofrer um acidente nele, mano Ah, eu vi mesmo Foi mó sem querer Foi sem querer, foi sem querer Boa Já vai levantar, quase que foi, mano Gostou, mano? O que você achou da cor? Você achou que combinou? Pô, demais, mano Não, não, não achei convicto essa sua fala, mano Como que não, mano? Não, você foi Ah, não tinha mais Não, é porque eu sou Eu sou muito tímido também Pô, eu tô sem palavras nesse carro, né? Ah, entendi, mano É porque eu tô imaginando esse colar Certo, carro Cadê? Pra os caras assustarem, mano Tem tourette, mano? Não, não, mano Só pra os caras assustarem, não Tô de propósito Aí, mano Depois você perde um Uber Tô brincando, mano Vai lá Vai lá que é o vaso, velho Vai lá que é o vaso, mano Vai lá que é o vaso Tem um panto ali, velho Vou roubar o panto, mano O melhor carro aqui Mano, esse carro aqui parece ser meu, velho Não, não, não Roubei um panto, mano Roubei um panto Roubei um panto, mano Roubei um panto Pessoal Roubou, mano? Uhum Cadê? Onde tá? Tá ali atrás, ali, ó Olha ele ali, ó Roubado, mano Roubado Não, foi emprestado Não, roubado mesmo Roubado mesmo, mano Agora eu vou te entregar pra polícia, velho Você tá roubando os panto aí da vida, velho Pô, é complicado, mano Porque ele tá roubando o camaro, tá ligado, mano? Camaro, mano Camaro, mano Pô, porque hoje eu tô tipo doce, entendeu? Nem caramelo Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Com o meu camaro amarelo Ah, não, mano Cadê a polícia, velho? Xingue, xingue, xingue Ô, polícia Prende esse cara aqui, mano Na moral mesmo, velho Pô, chefe, não vai dar, chefe Ah, vai sim, mano Isso aí, boa, boa Esse é o DM, Braga Boa Ah Vai ali no estacionamento Da DP ali dentro Ah Não, vai não Não, não Não tem ninguém, não Não tem ninguém, não Tem sim, mano Sempre tem Sempre tem Sempre tem, sempre tem Não, mano Sempre tem, sempre tem Vai ter preso Não, não Policial, prende esse cara aqui Por gentileza, seu policial É o de novela aí, mano? Vai trabalhar parte de novela, caramba O que ele fez? Parte de novela, mano Parte de novela, velho Fala, doido Prende esse cara aqui, mano Por gentileza O de terno vermelho aqui, mano Mano, esse cara aqui, velho Ele tá cantando música Que não pode, mano Tá cantando galinha pintadinha Ao contrário, velho Aquelas que faz cocô Ele é, mano Ele é, ele é Ele é, ele é Eu sou, mano Ah, sim Então ele é? Mas ele deixa, mano Ele deixa Não, deixa nada, não Tá me enxerando? Eu sei que tu deixa Não deixa nada Vamos lá Vamos lá Deve dar moto aí, por gentileza, velho Isso aqui é um Arnaldo, mano Ó, meu irmão Ó, o bagulho é o seguinte Tu vai botar o pé no chão Sim A cabeça no guidom E tu vai falar Eu sou a Claudia Raia, vai Eu sou o quê? Claudia Raia Eu sou a Claudia Raia Eu sou o cara de Raia Isso, mano Agora Isso, garoto Fecha a boca e abre o olho, vai Fecha Eu falei pra você fechar a boca Não pra você abrir Então Esse cara aí Esse cara aí Vai, já desce do carro Vai, desce do carro Ó, o bagulho é o seguinte Vai, perdeu 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 Não, não Ó Sem capô Tá botando a mão no sovaco Ó Isso, agora faz o seguinte Marão, vou mandar o papo Pode mandar o papo Agora não Fala aí, fala aí Deixa ele mandar o papo Ih, é São Paulino, mano É São Paulino, velho Ah, tu é São Paulino, não Ah, tu é São Paulino, não Roubaram a minha moto O cara deu fuga Então eu peguei a moto Do carro do meu amigo Pra procurar, velho O cara roubou a minha moto Faz o seguinte Faz o seguinte agora, mano Digita um E-Yoga 2 aí Por gentileza, os dois Vai Digita o quê? E-Yoga 2 Calma aí, seu policial Tamo roubando aqui Rapidinho Aí Aí, ó Isso Respira fundo Isso Se peidar na cara Vai levar, mano Desculpa, moço Desculpa Ó Ó Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Ó Ensina seu amigo aí Sim, a gente avisa Tamo avisando Tamo avisando Até esqueci já Qual que é a moto já É, também Não lembro nem a cor Ih, falou a cor, mano Falou Então show, mano Vamos abordar, rapaziada Vamos ver Até a gente levar a tira, tá entendendo? Quando a gente levar a tira A gente para É uma boa, é uma boa Seus policiais Faz o seguinte, ó Coloca a mão na cabeça Isso daqui é uma Abordagem de rotina Oh, meu Deus É uma abordagem de rotina É isso mesmo Ai, meu Deus Isso mesmo Faz o seguinte Os dois Faz o seguinte Os dois, ó E Dita aí E Yoga 2 Vai, mentaliza aí Yoga 2 Negativo 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 Tá com negativo pra gente? Ah, não Beleza Vai Vai morrer Vai morrer Vai Todo mundo morrer aqui também Vamos todo mundo morrer, mano Vamos todo mundo morrer, velho Vamos todo mundo morrer É muito vagabundo Ah, é, mano? Ah, é? Então você é desses, então Você gosta de fazer essas coisas Então, beleza, então, mano Então, beleza, então Você vai ter o que é bom pra tosse, velho Você vai ter o que é bom pra tosse Tchau Nossa, o cara pegou meu carro, mano Nossa, o cara pegou meu carro, velho Filho de um corno, mano Ah, rapaziada, é isso, mano Comenta aí o que você achou da pintura da nova Porsche Eu achei que ficou muito parecida Ficou praticamente igual Ficou igual, mano Ficou igual, velho Mas, enfim Comenta aí pra nós Daquele jeito Não esquece de deixar aquele likezão Pra nós que é muito importante E tamo junto Espero vocês no vídeo de amanhã Dando aquela fuguinha sagaz Beleza? Tchau, tchau, tchau Valeu, rapaziada Fui